Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos para o primeiro episódio da série O Artista e Sua Terra. Vamos falar sobre Renato Aragão e sua terra natal, Sobral, no Ceará. E vamos ao vídeo! Antônio Renato Aragão nasceu em Sobral, no Ceará, em 13 de janeiro de 1935, filho do escritor Paulo Aragão e da professora de Noral Lins. Renato iniciou seus estudos em Sobral e posteriormente seguiu para Fortaleza, onde tornou-se oficial do exército no ano de 1955. Em 5 de setembro de 1958, enquanto fazia uma viagem de Recife para Fortaleza, o avião em que estava a bordo caiu numa região de mata em Campina Grande, na Paraíba. No acidente morreram 13 pessoas. Renato foi um dos sobreviventes e, junto a um amigo, prestaram os primeiros socorros aos feridos e depois andaram até uma cidade próxima, onde souberam que já haviam sido dados como mortos pelo rádio. De lá, solicitaram socorro para os feridos. Em 1961, Renato se forma em Direito, na Faculdade de Direito do Ceará, na cidade de Fortaleza. Ao mesmo tempo, se inscreve em um concurso na TV Ceará para trabalhar como realizador de programas e acaba se tornando ator da emissora. Em 1963, após o grande sucesso na TV Ceará, principalmente com o show humorístico Vídeo Alegre, Renato Aragão muda-se para o Rio de Janeiro com a intenção de estudar direção de programas e transferir seu conhecimento para o Ceará. Mas logo é convidado a trabalhar na cidade e estreia no programa A, E, I ou Urca, da TV Tupi. Em 1955, Renato Aragão assiste a uma apresentação de Dedé Santana no programa Maloca e Bonitão da TV Tupi e o convida a trabalhar junto com ele. Em 1966, Renato Aragão sai da TV Tupi, no Rio de Janeiro, e vai para a TV El Célcio apresentar um quadro no programa A Cidade Se Diverte, dirigido por Daniel Filho. Posteriormente, Renato Aragão e Dedé Santana trabalham juntos no programa Didi e Dedé na mesma emissora. Logo em seguida, nasce o programa que seria o embrião dos Trapalhões. Adoráveis Trapalhões! No mesmo ano, Renato Aragão e Dedé Santana realizam o primeiro filme juntos, na onda do Iei-ei. Em 1968, chega ao fim o programa Adoráveis Trapalhões. Ao mesmo tempo, a TV Record contrata Renato Aragão, Dedé Santana e Roberto Guilherme como convidados do programa A Praça da Alegria com Manuel de Nóbrega. Em 1972, Renato Aragão, Dedé Santana e Roberto Guilherme são chamados para estrelar um novo programa na emissora, que seria Os Insociáveis. Em 1973, Mossum decide se juntar ao grupo. Em 1974, com aumento da popularidade, o grupo decide trocar a TV Record Record pela TV Tupi. Nessa época, Renato Aragão faz uma mudança. Retira o nome Insociáveis e opta por Os Trapalhões, nome que permaneceria até o fim do programa, em 1995. No ano de 1975, Mauro Fátio Gonçalves Osacarias integra o grupo Os Trapalhões na TV Tupi. Mauro já atuava em programas da TV El Celso antes dos Trapalhões. Em 1976, os Trapalhões saem da TV Tupi no fim do ano e ingressam na TV Globo. Daí em diante, é só sucesso. Renato Aragão gravou dois programas para a TV onde voltava a sua terra natal Sobral. Vejamos os programas. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias são os comediantes mais populares do Brasil. Entre os dez filmes nacionais de maior bilheteria, seis são dos Trapalhões, que já fizeram 32 filmes. O programa deles na TV Globo é líder de audiência desde a estreia, há 12 anos. Um programa que também é sucesso nos Estados Unidos, em Portugal e Angola. Viajando por todo o país, os Trapalhões fazem 150 shows por ano para estádios lotados. De origem modesta, os quatro estão hoje entre os artistas mais bem pagos do país, à custa de muito trabalho e muito talento. Neste Globo Repórter Especial, você vai conhecer a história de cada um deles e o astral que contagia a todos que convivem com os Trapalhões. Uma história que começou há 25 anos. No princípio, tudo era um Trapalhão. Mais conhecido no Brasil inteiro, simplesmente como Didi. Em todas as cidades que ele visita, a cena é a mesma. Adultos e crianças enfrentando qualquer coisa para poder ver de perto o Didi. Longe do delírio dos fãs e perto da mulher, Dona Marta, Renato Aragão é quieto, até tímido. Estamos indo com ele a Sobral, no Ceará, sua cidade natal. No caminho, uma parada. Afinal, um pé de caju carregado no meio da estrada é um convite para dois inseparáveis Trapalhões. Estrapalhões, faz a entrapalhada até na estrada? Pegamos o flagrante. A companheira aqui é doida para o caju, viu? Ele foi pegar para mim. Legal, rapaz, olha aí. Só que as formigas me pegaram. Pegaram? Pegaram. E você faz isso desde menino, Renato? Eu tenho medo de pegar um tiro de sal. De vez em quando atiro. Na poupança. Quando era menino? Não, só faço depois de velho, porque de menino eu tinha medo. Agora os caras podem dizer, não, é o Didi e tal. Aí não dá tiro de sal. É. Vamos nós. Outra. Isso aqui é o rio Acaraú, chegada da cidade. Eu já pulei muito de cima dessa ponte aqui, como está essa garotada lá embaixo. Eu pulava e tinha que pular mais em casa, porque a minha mãe quando sabia disso, aí... Entramos na cidade e é o próprio Renato, sempre com brincadeiras e palhaçadas, que ensina o caminho. Até quando bater naquela parede, aí você decide, se é para a direita ou para a esquerda ou para baixo do chão. Ah, bom. Mas é que não mudaram, não me avisaram nada a cidade. Em Sobral, cada rua é uma lembrança. Isso aqui é a casa que eu nasci. Atrás desta casa, no fundo, era a minha escola, a minha primeira escola. Minha mãe era professora. Minha mãe era professora aqui. Aqui tinha um areal, aqui em frente, onde a gente brincava. E eu sonhava em ser artista, mas guardava comigo. Porque se eu falasse na frente de outra pessoa, os caras iam bater. Como é que um garoto desse brinca na areia, nu, e vai pensar em ser artista de cinema? Rua Paulo Aragão. É meu pai. Meu pai fez muito por essa cidade. Ele fez pouco por essa cidade, mas o que ele fez deixou bem marcado. Porque o meu pai, o Paulo Aragão, foi autodidata. Ele estudou sozinho e conseguiu fundar um colégio aqui. E em retribuição à cidade, mandou fazer um busto em homenagem ao meu pai. E essa rua aqui vai ficar eternamente para mim. Ele disse, não sei o que eu sou, o que eu devo, a educação que ele me deu, os caminhos que ele me ensinou, ele aprendeu nos livros e passou para mim. Esse busto, meu pai, aqui é uma emoção tão grande, porque eu gostaria sempre de estar... Eu sempre sonhava num travesseiro e vim visitar isso aqui. Eu estou aqui, eu estou com vontade de não sair mais daqui. Então, ficar o mais que eu puder aqui com o velho. Lembra bem ele, está bem caracterizado? Lembra. Lembra, eu me lembro que quando foi a inauguração desse busto, eu não pude vir. Então, veio a família toda. Aí, a minha filha mais nova chegou aqui e olhou e disse, ué, e o vovô era moreno? Está tudo de bronze. Para ele, Caju tem gosto de infância. Ainda mais quando é na casa da irmã Arisete. Isso é tudo para mim? É tudo para você. Mas eu vou comer só um, porque tem um companheiro, e se souber. Que eu comece aqui, não dei a ele, ele vai me matar. E qual o teu companheiro? Eu sei quem é, Dabé. Onde, Dabé? Opa, belíssimo. Opa, o caju e manga. Ele está me acompanhando nessa via sacra aqui. Como é que era o Renato quando era menino? O Renato quando era menino? Era muito alegre, era sempre assim, um brincalhão com a família. Essa aí, minha irmã aqui, ela marcou muito na minha vida. Ela, a minha mãe, tinha oito filhos, era o caçula. E ela era muito atarefada na criação, e minha mãe também era professora. Então, largava o garoto, era eu, com quatro, cinco anos, para criar. Ela é praticamente quem me criou. Ela subia nas águias comigo aqui. É mesmo, ela subia com ele aqui. Lembra aquele saguizinho agarrado na mãe? Era igualzinho. É, era. Agora, quando o papai chegava, como é que tu fazia? Pula, pula. Antigamente, o Adalho não pôde. Antigamente, ele era sagui, agora ele é mico-leão. Agora, a mãe, a mãe, a mãe do Dabé, a mãe do Dabé, se apaixonou por mim? Os irmãos são todos assim, nessa farra? São quatro homens e quatro mulheres. E quem é o outro irmão? Essa aqui é a macaçula das mulheres. Saudade, esse irmão do Rio de Janeiro, quando volta, é bom. Ah, mas é demais. Ele é tão difícil. A gente se vê por telefone. Quanto você tem tempo, né, meu filho? E a senhora tem orgulho agora de ver esse irmão aí? Ah, e como? Isso é nosso orgulho, isso aí. Ah, mano. Nós temos como tanto quanto ele aqui na cidade, sabe quem tem? A família inteira famosa? Ah, minha filha, todo mundo já sabe. A irmã do Renato Alagão, aquela ali é a irmã do Renato Alagão, e a gente chega. Prende, prende, prende. O Renato, prende. Não deixa fugir. Qual é o apelido que ele tinha? É, Angu. Angu? Por que Angu, Dona Ivete? Era, chorou. E quando ele começou a namorar a Dona Marta aqui? Ah, foi aqui comigo. Eu também fui à cuviteira. Você apoiava o namoro? À cuviteira. Era a cupidinha. É, a cupidinha. Levava. Você lembra da caixa de faça? Como é a história? Da caixazinha da caixa de faça, do bilhetinho da caixa de faça. Só tem gente lá, mano. Fica quieta. Tem, tem. A cidade toda aqui tem recordações. E essa daqui, qual é a historinha? Essa tem uma historinha também, né? Essa casa é muito importante na minha vida. Foi aonde eu conheci a minha mulher. Eu ficava na casa da minha irmã ali em frente, paquerando ela aqui na casa da avó dela. Aqui era a casa da avó dela. Como é que era a paquera, Dona Marta e o namorinho? Oh, maravilha, né? Do tempo mesmo, que era o tempo que a paquera era diferente do atual, né? Que estava olhando. Só olhando, mais olhando do que mesmo namorando, né? Sabe o que eu fazia serenata aqui? Os bolerões antigos. E ela te emocionava? Oh, se não. Não sei, não sei se ela ficava. Ficava bastante emocionada, gostava. Eu jogava música daqui pra cima e ficava com medo que jogasse outras coisas de cima pra baixo, mas não aconteceu nada, sabe? Aqui faz calor, viu? Tanto calor que o passarinho voa com asa só, a outra é pra se abanar aqui. E eu, na verdade, era pra ter nascido na Suíça, mas nasci aqui pra nascer perto dela. Não é nem da mãe dele. Desce, irmão. Desce, rapaz. Além da família do Renato, teve uma pessoa muito importante na vida dele. É Dona Tereza. Dona Tereza, olha quem veio lhe visitar. Alá, eu vou passar aqui pra Tereza. A Tereza, por incrível que pareça, tá aqui forte, saudável, foi minha babá. Minha babá tá aqui pra contar toda a história. Não é, Tereza? Justa. Bom, nesse instante, eu tava desmentindo. O povo, dizendo que você tava aqui. Eu não acreditei. Eu digo, não é possível. O Renato esteja aqui. Dona Tereza, a senhora vê ele na televisão? De onde? Eu cochilando. Mas vejo. E quando os outros dos trapalhões batem nele, a senhora gosta? Gosto não. Gosta não? O Dede é que mais bate. Ali, o Dedezão, ó. O Dede tá ali, ó. Olha o Dede, olha aí o Dede. Oi. Oi, tudo bem? Aquele galão da televisão que você botou aí. Dede Santana. Olha, mas não bata muito nele, não. Não pode bater nele, não, Dede? Não pode bater mais nele, não. Me chama ele. A pedido da senhora, só pra não achatar mais a cabezinha dele. Cabeça de que que ele chama? Quem chamou ele lá? De bater bife. Bater bife, cabeça chata? A senhora não gosta que bate nele, não. Não, não vou bater mais nele. De farinha. Não, não vou mais, não. Farofa. Vou te falar. De farofa. Vou te falar. Vou te falar. Me chamaram que eu sou comedor de farinha, Tereza. Olha, que coisa, que infâmia que dizem de mim na televisão. Isso aqui chama Caatinga. Isso aqui é um lugar muito difícil. Parece que não existe. A chuva pega aqui, de repente ela vai embora e fica assim, desse jeito. Os animais aqui, é difícil sobreviver. Como é difícil sobreviver, o homem também. Aqui ele tem que ser mais forte do que a terra. Dizem que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Eu fiquei só no antes de tudo. Porque eu não consigo ser tão forte quanto eles que nasceram aqui. Você vê, dizem que quanto mais dura a terra, mais forte é o homem. Então o nordestino, ele vive igual aquele espécie de jurema. Ele tira de onde não tem. Ele consegue sobreviver de onde ele não tem. Às vezes a terra expulsa as pessoas daqui. Então a gente é obrigado a procurar trabalho em outro lugar. Eu não. Eu fui procurar outro tipo de trabalho. Mas o nordestino que vive aqui, ele vai procurar a sobrevivência dele. A galinha dos ovos de ouro é cearense! O ovo de ouro é trabalho. Não adianta você querer atrás de uma coisa, de um tesouro escondido. Que isso não existe mais, não. O que existe mais é trabalho, é força de vontade. Você tá na tua cabeça, que você é aquilo, você vai conseguir aquilo que você tem na cabeça. Não desanima hoje, amanhã, depois. Você vai vencer. Tudo ótimo. Mas me diga, como é que foi voltar a sua cidade depois de 30 anos? Ih, Fátima, olha, você sabe que foi uma emoção tão grande. Há mais de 30 anos. Mais de 30? Mais de 30, parece, que eu não ia lá. Eu queria arranjar um motivo, mas o trabalho da gente, você sabe como é que é, né? É muito difícil você pegar e sair daqui pra passar três dias. Ali, ó, tá passando? É a casa onde eu nasci. É porque foi uma homenagem que você foi receber do Unicef, né? O Fundo das Nações Unidas pra Infância. Aí, aquela esquina ali, a rua é a rua Paulo Aragão, do meu pai, é o nome do meu pai, a esquina. Foi recebido como embaixador mesmo, né? É, foi. Patedor nas ruas. A onda, eu morri de vergonha, mas aí o pessoal ainda não sabia. Essa aí é uma pracinha. Quando eu era criança, andava aqui, o pessoal ficava passeando pra lá e pra cá, fazia suas paqueras. Um azia, o prós, outro contra. Fazia muito tempo. Você reencontrou sua irmã lá também, Kiro? Tem uma irmã que mora lá ainda. É, é uma área de preservação agora. Mudou muito o Sobral, né? Nossa, como foi diferente. Eu fiquei, tá aí minha irmã. Da Nivete, né? É. Parece que ela tem 86 anos, mas tá aí fora. Tá, tá bem. Tá, chorou pra caramba, nossa. Chorou muito? Você se emocionou muito com esse retorno? Eu fiquei muito emocionado também. Eles prepararam uma surpresa pra mim, num teatro aí. Não sei se vai passar. Temos o teatro, o Teatro São João. É o teatro, era o Cine Teatro São João, onde eu assistia filme, preto e branco. Olha, e depois que eu entrei lá, eu me senti, já sabe, como se eu tivesse uma criança outra vez, lembrando de tudo, passou um filme na minha vida, que eu disse, meu Deus, eu tô aqui outra vez, na minha cidade querida. É aí, não é? Eu gostaria. Esse é o prefeito de Sobral. E aí é o teatro, o Cine Teatro. Você chegou a se apresentar nesse teatro? Não. Não. Eu era muito pequeno. Saí de lá com 10 anos. Mas já sonhava, Renato, em ser artista? Não, ainda não. Já sonhava 15 anos quando chegou o Oscarito da minha vida. É, graças ao cinema, né? Quando você conheceu o Oscarito, que você... Agora, a gente tem uma imagem muito legal de você e o seu Fusca. O Fusca, o Fusca que você dirigia nos anos 60, gente. Se eles forem encontrar esse Fusca, é um Fusca azul. Tá ele, olha aí. Tá lá em Sobral ainda. Depois vai pra Fortaleza. Olha aí. Tem um sobrinho meu que fica tomando conta dele. Ainda se lembra de mim, cara? Ainda se lembra de mim, sou eu. Tem 46 mil. 46 mil quilômetros só? É pousado assim, menino? Aliso Autógrafo queria uma foto aí de você, né? Que que é isso, rapaz? Na verdade, então você foi pra essa homenagem, como esse embaixador da Unicef, 24 anos, né? Que você... Foi a comemoração dos 69 anos de Unicef e... Ali tá aí uma companheira nossa aqui, a Ima. Olá. Que trabalha com a Unicef aqui no Rio. Tchau, tchau.